Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com mais um vídeo do meu canal para ensinar você fazer uma deliciosa rosquinha que derrete na boca pessoal, tá? Mas antes dá aquele joinha e compartilha esse vídeo com seus amigos. Então vamos lá para a receita, certo? Olha pessoal, eu coloquei três ovos aqui na bacia, três colheres de margarina, certo? E vou colocar uma xícara de queijo mussarela, lembrando que pode ser queijo minas, queijo parmesão ou mussarela, tá? Estou colocando mussarela, lembrando que fica ao critério de cada um. E agora pessoal, vamos colocar uma xícara de açúcar, certo? Eu vou ali pegar porque estou gravando aqui sozinha, meninas e meninos, depois eu volto, certo? Fui, tchau, tchau. Oi, voltei com a xícara de açúcar, que vai uma xícara de açúcar, certo pessoal? Vamos colocar aqui, agora vamos mexer, certo? Depois eu volto, vou mexer e depois eu volto mostrando para vocês o ponto. E trigo, é... até dar o ponto, certo pessoal? Então, fui, tchau, tchau. Oi pessoal, voltei. Olha, estou mexendo aqui, né, os ovos, né, o açúcar e o queijo, né, mussarela, certo? Vai mexendo, pessoal, até ficar homogêneo, certo pessoal? Lembrando que se você tiver aquelas batedeiras, que bate massa, fica ao cuidado de vocês, tá? Fica ótimo também. Olha, vou pedir minha mãe aqui para mexer aqui para mim, pessoal, porque eu estou gravando e com a mão só não vai ter jeito, né? Até ficar um creme, pessoal, homogêneo, certo? Lembrando que se você estiver gostando, dá aquele joinha, certo? E comenta abaixo do vídeo o que você está achando, né? Dessa deliciosa rosquinha que derrete na boca. Não perca, pessoal. Faça na carta de vocês essa deliciosa rosquinha, certo? Olha, agora eu vou ali pegar o trigo, pessoal, e depois eu volto para colocar o trigo para você até dar o ponto, certo? Oi, pessoal, olha como ficou homogêneo, né, esse, o queijo, o ovo, né, e o açúcar, fica desse ponto aqui. Agora vamos colocar uma tampinha, né, de pó royal. Olha, minha mãe está colocando. Minha mãe vai me auxiliar aqui. Agora, pessoal, vamos colocando trigo até dar o ponto, certo? Minha mãe vai colocar aqui até dar o ponto. Olha, vai colocando até dar o ponto da massa, né, até desgrudar da mão, certo, pessoal, e da bacia. É uma rosca muito fácil e rápido para vocês tomarem o lanche da tarde, certo? Não esquece do joinha, tá, pessoal? Compartilha esse vídeo com seus amigos e família também, tá, pessoal? Que gostam de deliciosas rosquinhas, tá, meninas e meninos? Olha que beleza essa massa. Essa massa fácil e rápida, essa deliciosa rosquinha. Olha, pessoal, tá? Eu vou dar o ponto e depois eu volto mostrando para vocês o ponto certo da massa. Oi, pessoal, voltei para mostrar para vocês o ponto, né, da massa da rosquinha. Olha, é um ponto que não gruda na mão mais, tá, meninas? Olha, tá, então, meninas, eu vou enrolar, colocar na forma e depois eu volto mostrando para vocês, certo? Fui e tchau, tchau. Oi, pessoal, voltei, né, com as rosquinhas já enroladas, certo? Olha que beleza ficou, né, as rosquinhas já enroladas, pessoal. Agora eu vou colocar para assar em forno a 180 graus, certo? Depois eu volto mostrando para vocês as rosquinhas prontas, certo, pessoal? Não esquece do joinha, tá, pessoal? Compartilha esse vídeo. Fui! Olá, pessoal! Olha que beleza ficou, voltei para mostrar para vocês o, né, a rosquinha, né, que derrete na boca, pessoal. Faça e rápido. Agora aqui, meninas, fica a critério de vocês. Se vocês quiserem passar no açúcar, certo? Ou no coco, eu vou passar no coco, pessoal, tá? Fica a critério de cada um de vocês. Olha que beleza. Ficou, né, essa rosquinha, olha, pessoal, uma delícia. Faça na cara de vocês. Hum! Olha! Olha, pessoal, que fofura! Fica trocante, sabe? E derrete na boca, pessoal. Faça na cara de vocês, certo? Então, meninas e meninos, se gostou, dá aquele joinha e compartilha esse vídeo com seus amigos. Olha que beleza. Fica essas rosquinhas que derrete na boca. Então, fui, fiquem com Deus e tchau, tchau!